Música Eleitor, se na sua cidade você identificar que o candidato está abusando de propaganda e você acha que essa propaganda é irregular, você pode baixar o aplicativo Pardal e denunciar esse candidato. O aplicativo permite que você tire foto, que você grave vídeo e que você identifique a irregularidade que ele está causando ou a perturbação que ele está causando e envie para a justiça eleitoral. E sua denúncia será apurada pelo juiz das suas ondas. Música